Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Stunt Skill Trial Roof 7.0 do Alphix, galera. Hoje foi um dia especial do Alphix, pois é. Vamos lá galera, mais uma corrida de motos. E olha só galera, ali ele fala que skills são necessárias para passar essa corrida. Sim, vamos ver o que nos espera aí. Parece que é uma corrida meio tensa, mano. Nossa, quanta gente olhando a minha moto, gente. Que loucura, hein? Vamos nessa. Não vou apostar nada, velho. Isso daqui não leva nada. O cara parece o Coringa, mano. Aff, bora. Bora lá então galera. Caraca, já começa aqui no alto, velho. Vixe, mano, já nasci torto aqui. Pera aí então, né? Nossa, tem um checkpoint aqui já. Que bom. What the fuck, velho? Por que que às vezes... Nossa, é um bug? Sinístico, eu vou te contar, hein? Opa. Eita, nós. Começamos bem, né? Bem mal. Ô louco, bicho. Ô louco, bicho. Já tem que sair ali retinho, galera. Senão não dá. Calma aí. O cara caiu ali, gente. Que loucura. Uou! Será que dá? Será que dá? Ah, dá, né? Nossa senhora, que loucura. Agora é pra cá, hein? Uou! Ai, caraca, quase, gente. Quase que eu consegui. Que droga, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê. Aqui tem que ter um pouco de velocidade, né? Aê. Boa, garoto. Não. Nossa, velho. Saída de ar ali me pegou de um jeito. Rapaz. Rapaz. Errou. Pera aí. Minha nossa, galera. Vou ficar preso aqui então. É isso mesmo? Sabia que precisava de velocidade. Aê. Já restaura que era lá em cima, né? Boa. Caraca, velho. Olha isso. Gente, que loucura, hein? Ui. 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 Não cai. Ah, velho. Eu fui torto, velho. Eu não acredito, velho. What the fuck? Onde que eu nasci? Nossa, ele contou que eu peguei aquele checkpoint. Tá bom então, né? Tá, só tem que ver pra onde que eu tenho que ir agora, né? Era aqui mesmo. Droga. Boa, valeu. Não caí. Pra cá agora, galera. Vamos lá. Droga. Sem velocidade nenhuma, velho. Vamos lá, vamos lá. Uou. Foi. Calma aí que é só dar a volta aqui. Aqui é tranquilão, pelo jeito. Boa. Boa. Ai, ai. Que suf... Nossa, velho. Parece que... Eu tô dando volta, na verdade, né? Parece que era o mesmo lugar. Nossa, ainda bem que eu consegui, velho. Achei que não ia passar. Essa parte é relativamente simples, né? Uuu. Não cai, não cai, não cai. Nossa, sem chance de não cair, né? Tá, e agora? E agora que eu nem sei onde que é, velho. Ah, é ali. Tá. Beleza. É assim mesmo que é pra cair. Vamos ver a galera. Ah, eu não quiquei ali, galera. Poxa, assim não dá, né? Restaura, rapaz. Vamos rápido. Vamos rápido que a galera tá vindo. Ah, velho. Não dá pra quicar ali. Nossa, valeu, jogo. Esse jogo tá roubando pra mim, hein? Uhul. Não, peguei. Peguei. Boa, garoto. Aí sim, hein? Pô, já tinha restaurado faz horas, velho. Esse negócio só me atrasa. Agora é pra cá. Ô, louco. Esses três primeiros estão insanos, hein, galera? Esse cara não deixa a gente passar, meu. Beleza, agora vai. Nossa, como foi alto agora. Rapaz do céu. Não sei se é melhor restaurar. Eu acho que não, né? Vamos lá. Bora. Uou, peguei um checkpoint. Não sei aonde. Acho que foi no ar. E não liguem minha voz, galera. Tô um pouco resfriado, tá? Então, por isso que eu tô meio tenso aqui. Vamos lá. Cai de boa. Cai de boa, rapaz. Não faz isso, mano. Uhul. Peguei. Peguei e morri, né? Mas tá valendo. Agora é pra cá, galera. Que corridinha louca, né? Nossa, e vai mais ainda. Vai mais, hein? Nossa, vai até lá, velho. Nem vi que era pra parar. Calma aí. Vamos. Agora volta. Que louco, hein? Ai, já vai acabar ali. Que pena, velho. Tava tão massa essa corrida. Olha os pedestres aí. Bem louco. Nossa senhora. Errei. Tem que acertar certinho essa rampa, rapaziada. Vamos lá, então, né? Na verdade, tem mais um checkpoint ali. Eita, nós. Eita, nós. Vamos por aqui, ó. Nossa. Sobe. Nossa. Mitei, hein, galera. Ah, velho. Vai se lascar, mano. Por que tem que cair aqui, velho? Uhul. Consegui. Quinta posição, galera. Tá valendo, hein? De 14 até que tá, né? Mais ou menos. Nossa, esse cara tá bugado, hein, gente? Olha o cara caindo ali, só. Coitado, mano. É o Christian. Ele bugou ali. Olha isso, gente. O cara tá bugadaço. Olha, caiu. Ô, Christian. Você tá bugadão, hein? Minha nossa. Sério mesmo que ele vai ficar caindo aí pra sempre? Olha isso, velho. Olha isso, gente. Que loucura. Bom, seguinte, galera. Vamos ver aqui quem ficou em primeiro. Foi o JP Mendes aí. Jokerzinho, moleque. Zika. Henry469. E é isso aí, galera. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like favorito. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço, valeu e fui!